Na noite do outro dia 16 de março ocorreu na área de eventos do Sebo Cultural o lançamento de mais um filme do irrequieto cineasta alternativo Jacinto Moreno que botou na praça seu mais novo produto Uma Luz no Fim do Túnel A obra retrata a problemática do alcoolismo a partir do ponto de vista de uma mulher de meia idade que consegue superar o vício Apesar de se tratar do mais legítimo exemplar do cinema alternativo Tabajara o que transcendeu mesmo durante o lançamento foi aquela áurea de magia que só o cinema produz com dezenas de pessoas vidradas numa tela esperando o desenrolar da trama Espaços assim são raros em João Pessoa onde as manifestações culturais e gerações possam dialogar onde públicos ecléticos e heterogêneos tenham um lugar do encontro onde se possa assistir um filme 100% paraibano tendo a sensação de que a cultura local se movimenta independente do financiamento público ou do apoio das empresas Custo Zero garante Moreno ao ser perguntado quanto foi o seu investimento na produção da película Não dá para acreditar, mas o cara faz filmes com a cara, a coragem e uma filmadora na mão A Avon Premiere aglutinou pessoas interessantes no mesmo espaço por algumas horas Atores e atrizes desconhecidos se confraternizaram com o público anônimo e gentil Mesmo o engasgo do DVD não conseguiu macular a energia positiva que um momento como esse proporciona A cadeirinha, nós vamos ao nosso programa entre os dois, os filmes que eu tenho participado entre curtas e médias e longas, né? E toda batalha, eu tô rindo bem esse tipo Música Música Música